Vamos pensar noutra situação envolvendo razões. Neste caso, vamos pensar na razão do número de maçãs. Número de maçãs para... Ao invés de calcularmos a razão do número de maçãs para o número de laranjas, vamos calcular o número de maçãs para o número de peças de fruta. O número de peças de fruta que temos aqui. Convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem nisso sozinhos. Quantas maçãs temos ao todo? Temos 2, 4, 6, 8 maçãs. Portanto, temos 8 maçãs. E quantas peças de fruta temos ao todo? Temos 8 maçãs e temos 3, 6, 9, 12 laranjas. Então, ao todo, temos 8 mais 12, ou seja, 20 peças de fruta. Então, a razão será de 8, de 8 para 20. Ou, se quisermos reduzir isto, podemos dividir ambos os números por 4. 4 é o máximo divisor comum. Então, isto é o mesmo que uma razão de... 8 a dividir por 4 é 2 e 20 a dividir por 4 é 5. Portanto, 2 para 5. Como é que isto faz sentido? Se dividirmos... Se dividirmos tudo em conjuntos de 4... Portanto, ou melhor, se dividirmos em 4 conjuntos... 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos e 4 conjuntos... Este é o maior número de conjuntos iguais em que podemos dividir isto, sem termos de cortar as maçãs ou as laranjas. Podemos ver que, em cada conjunto, por cada 2 maçãs, temos 1, 2, 3, 4, 5 peças de fruta. Por cada 2 maçãs, temos 5 peças de fruta. E esta é uma boa oportunidade para vos apresentar outra maneira de representar... Outra maneira de representar razões, que é usando a notação das frações. Então, também podemos representar esta razão assim. 2 sobre 5. Na forma da fração, 2 sobre 5. Quando representamos em forma de fração, é muito importante que tenhamos noção do que isto representa. Isto diz-nos a fração de fruta constituída por maçãs. Então, podemos dizer que 2 quintos da fruta, das peças de fruta, do número de peças de fruta, acho que podemos dizer assim, do número de peças de fruta, é igual ao número de maçãs. Vou escrever apenas 2 quintos da fruta para ficar em termos mais usuais. 2 quintos da fruta são maçãs. São maçãs. Mais uma vez, isto apresenta-nos outra maneira de representar razões. Podemos dizer que a razão de maçãs para fruta, mais uma vez, pode ser 2 para 5, assim. Pode ser 2. Ao invés de usarmos os dois pontos, podemos escrever a palavra para. 2 para 5. Ou podemos ainda dizer que é 2 quintos. A fração 2 quintos, que também pode ser lido 2 para 5. Isto também é. Quando está escrito assim, também podemos ler como uma razão, dependendo do contexto. Numa frase assim, eu leria 2 quintos da fruta são maçãs.